Eu queria oferecer essa música para todo mundo que está cansado de escutar as mesmas músicas no rádio e na televisão. Principalmente para quem já cansou de escutar Tchê Tchê Rê e Tchú Tchá. Tchê Bac Chubacu Tchê Bac Chubacu Tchê Bac Chubac Chubacu Tchê Bac Chubac Chubacu Tchê Bac Chubac Chubacu Tchê Bac Chubac Chubacu Eu vivo um dilema a cada vez que eu canto. Vou pedir pra algum santo resolver meu problema. Se eu faço uma atração ou assisto novela, Penso em algo pra dizer, mas distraio com a tela. Eu me recuso a fazer uma canção usando o la-la-la como refrão Pra média cura da população, que vive em frente e a televisão. Eu me recuso a fazer uma canção usando o la-la-la como refrão Pra média cura da população, que vive em frente e a televisão. Chubá, 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 chubá Eu vivo um dilema a cada vez que eu canto Vou pedir pra algum santo resolver meu problema Se eu faço uma canção ou assisto novela Penso em algo pra dizer, mas distraio com a tela Eu me recuso a fazer uma canção Usando o la-la-la como um teprão Pra média curra da população Que vive em frente à televisão Eu me recuso a fazer uma canção Usando o la-la-la como um teprão Pra média curra da população Que vive em frente à televisão Chiquinho! Se eu faço uma canção ou assisto a telinha Penso em algo pra dizer, mas distraio com a carminha Eu me recuso a fazer uma canção Usando o tchê-tchê-tchê-rê-rê como um refrão Pra média curra da população Que vive em frente à televisão Eu me recuso a fazer uma canção Usando o tchê-tchê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê Pra média curra da população Quem vive em frente à televisão Subá! Chubac, 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 chubacu Chubac, 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 chubacu Chubac, 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 chubacu Chubac, 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 chubacu Pedra Letícia quer aproveitar todas as pessoas, milhares de pessoas presentes no estúdio E você também que está em casa nesse momento Para fazer a nova coreografia que irá tomar conta do mundo Depois de Nossa, assim você me mata Vem Nossa, assim você me passa vergonha Vem com a gente É a dança do chubac, chubacu Por favor Todo mundo pronto? Então vai Chubac, 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 chubacu Chubac, 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 chubacu Eu gostaria que todas as pessoas no estúdio nos acompanhassem E eu gostaria também que se fosse possível que vocês filmassem as pessoas Para a gente não pagar esse milho sozinho É Vai Chubac, 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 ch C Sabe, eu fiquei imaginando a pessoa em casa assistindo o vídeo E fazendo de frente, sentadinha de frente Com o computador assim Subaco, subaco Eu também